Música Sobe o som, porque a garganta tá ruizinha hoje, né? Ah, mas o Balanço Geral tá chegando na hora boa, na hora sagrada. Será que eu aguento gritar? Não, vou ter aquela baixinha. Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do leste, com você do nordeste. O Balanço Geral. Olha como é que tá a minha voz, mas eu tô animado aqui, ó. Ó, põe o som pra mim, né, fi? Que aí eu não vou ouvir o som aí, que eu não vou falar nada mesmo, né? Sobe o som, ficou todo mundo em silêncio, é. A partir de agora, Jequichão, Emukuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação com voz ou sem voz, mas com personalidade. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo. E na quinta-feira, dia de TBT, eu vou lançar como TBT aqui hoje, viu, Nike? O TBT é meu hoje. O dia que a minha voz estava boa. Que foi ontem. É, o BG já está no ar. Temos imagens ao vivo da nossa super câmera. Cadê a imagem? Aí, mostrando o bairro dele, hein, não é? Aí lá. Hã? Aí lá. Tá dando pra ver ele? Ah, lá, lá. É o bairro do Lamonier. E o Elvamar, cadê ele? É ele mesmo que está naquela piscina, não é, diretor? Ele está de férias. Olha lá, rapaz. Vocês conseguiram mostrar a piscina da casa do Lamonier. É. Obrigado, Elvamar, pela audiência, viu, Elvamar? É, vou te contar um negócio. Se eu conseguir enxergar hoje até meio de e-mail, o primeiro abraço que eu tenho que mandar aqui é para o Saulo. Vem logo, Saulo. Vem fazer o BG no meu lugar. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no pé da TV Leste, mostrando aí um pedaço da Vila Rica, que é logo aqui a nossa direita, né? Mostra também o São Cristóvão. E hoje colocaram assim, adjacentes. É, aqui aí você vê. JK 1, 2, 3, Vila Pretas, aparece tudo aí nesse visual. A temperatura pode chegar a 38 graus, umidade relativa do ar varinha de 51% e 92%. Vem comigo que tem informação no ar. Ah, mas sua voz está ruim. Mas a informação não para, não. Ué, quer ver só?